Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o csgo.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquelas skins que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom AMIGO para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom AMIGO. Link na descrição. Boa sorte! Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo mais do vídeo, estamos hoje mais um dia aqui no csgo.net, estamos com a Gabi aqui. E mano, hoje... E aí, galera? Dá um ei, Gabi. Salve. E hoje, galera, a gente vai tentar ganhar algumas skins aqui, vamos ver se a Gabi consegue profitar passando as Kauai. Então, Gabi, a Kauai é sua, só dá a Kauai aí, Gabi, 300 dólares. Abrei, das barbecue. Deu ruim, Gabi? Deu ruim, Gabi? Deu ruim, Gabi? Ah, tá. Tá, deu... Abri o modo rápido. Abri o modo rápido. Cadê o ruim? Bom, vai em caixas, vai pra baixo, desce lá. Vamos ver a BIT quanto que ela tá? 1,49. Abri 5... 4 vezes o modo rápido. Opa, caraca? O que é isso? Deixa eu sair, deixa eu sair. Tá, profite. Ah, muito... 10 pra baixo lá. Vamos tentar tirar... Deixa eu ver... Vamos tentar tirar uma foca numa caixa barata? Pode ser. Vamos ver aquela... CSGO.com. Abri 4 dela. Normal. Vamos fazer umas caixas, tipo assim, acho que ninguém fazaria. Caraca, cagou muito, velho. Que isso? E 37... É, 44. É, dobrou. Vai, manda rápida. Manda rápida, 4, manda rápida. É. É, cagou. Vamos... Vamos em caixas ali? Vamos fazer agora umas cauzinhas que eu acho que, tipo, ninguém fazeria. Desce, desce. Aquela ali, ó. Aquela ali, ó. G1, G2, G1. Quanto? Abri 4 dela, manda rápida. Caraca. Tá, porra. Profite. Mano, que isso? Abri de novo, manda rápida. Nossa, uma ótima caixa aí, galera. Precisa abrir, ó. Sim, verdade. Caraca. Abri 4 normal agora. Isso, eu vendi. Caraca. Normal? Aham. Nossa, vai, que profit que deu ali. Ó, você viu uma ponte da Détima que desenharia de mané e GG. Ó, deu bom. Nossa, deu bom. Vem, cara, vem. 50 dólares. Que isso? Caraca. 50 dólares. Abre mais? Abre mais. É, guys. Pelo jeito aí a Gabri descobriu uma das melhores caixas do site, ó. Caraca. Ô, louco, outra. Passou 29 dólares. 6, 1, 8, 21, 37. Caraca, deu bom. Vai, vai. Caraca. Ah, já vai dar pra abrir umas duas caixas de faca, hein. Cara, eu juro, galera. Tipo, eu não sabia que essa caixa era boa. Mano, eu só sei que deu muito profit. Muito, muito, muito. Quer que abre mais? Termina nela, ó. Não, não, não. Vamos ver outra caixinha desse lá. Vamos ver a Bitcoin. Abre 4 dela. 4 Bitcoin. Lento? Agora eu já abri o Bitcoin, né? Já. Não, não, dá pra baixo. Vamos abrir o Cyberpunk. Abre 4 Cyberpunk. Rápido, lento. Vamos abrir primeiro o lento, depois rápido. É, guys. Bora lá. Vamos abrir uma de faca, uma de faca. Uma só? Aham. Lenta, rápida. Rápida. Tô louca hoje. Ó, bonita, né, Fena? Abra mesmo a moda rápida. Moda normal. Ai, já foi, né? Nossa, deu ruim. Meu Deus do céu. Cara, deu muito ruim. Vamos abrir lá embaixo. Vamos abrir até a caixa que a gente nunca abriu. Então, acho. Desce, desce. Sobe, sobe. Sobe, sobe. Sobe aí, peraí. Sobe mais um pouco. Mais um pouco, mais um pouco. Mais um pouco. Mais um pouco. Acala ali, ó. Aham. Jesus. É, acabei também não abriu, mas vamos abrir depois. Abri a rolinha primeiro. Quatro, uma dó rápida. Uma dó rápida, tá? É. Não dá porra. A que você perdeu aquele dia. Exato. Deu ruim. Essa caixa do rolinha acho que não é legal não. Por uma dó rápida, vamos ver o que que dá. Não, deu profite. Ô, louco. Caralho. Não é muito bom o quê? Que isso? Nossa, apagou 50 caixas ali. Não, não vai dar mais bom isso. Beleza. Deu bom de novo. Deu bom de novo. Deu ruim? Úntimo. Deu bom de novo. Caralho, amora essa caixinha. Essa caixa é boa, hein, galera. Hoje tá boa. Vamos ver aquela do lado dela. Sobe pra cima. Aquela do lado dela. Essa é mesmo. Abre normal. A caixa tem cara de ser ruim. Não, não tem, não. Tem um espírito. Olha, tem uma garminha daora, hein. Essa caixinha é boa pra abrir de 10, modo rápido. Pegar uma com a marina. Vamos ver, abre o modo rápido agora. Umas três vezes o modo rápido. Uma. Olha, fala aí. Olha. Duas. Olha, fala aí. Três. Ó, deu bom. E? A caixa não tá ruim não, galera. Ótimo a caixinha pra tá abrindo aí. Quais que a gente tem? 290. Vem de tudo. Vamos fazer o seguinte. Quatro meses. Vamos ver outra caixinha também. Que a gente, acho que, tipo, praticamente quase ninguém abriu. E pra canais. Não, e pra canais, todo mundo já abriu e já tomou no cu. Sabe pra cima. Vamos ver. Aquela ali, ó. Aquela maorinha ali. Quase ninguém abre aquela ali. Um minuto, um minuto. Opa, pessoal. Voltamos. Solar que eu pulo. Só dá pra cá, Gabi. Aquela mairinha ali, ó. De 4,74. Esse. Quatro. Sim, modo rápido. Deu bom. Nossa. Nossa, deu bom. Abreu e tomou rápido. Nossa, deu bom. Abreu e tomou rápido. Nossa, deu bom. Abreu e tomou rápido. Isso, cara. Vamos abrir uma lenta pra ver? Vamos. Esse caixa hoje tá legal. Essas caixinhas de bosta tá top hoje, velho. Que isso. Uma hot rod? Nossa, imagina. A caixa de faca tá um cocô, hein. Então, vale. Vamos mais uma modo rápido. Faca. Não. Vai abrir uma... Faca. Quer faca? Não, não, não. Vai vir uma faca na caixa ainda. Ah. Sim, abrir uma modo rápido. Faca. O problema é que tá vindo muito... Só que tá vindo muito repetido, tá ligado? Sim, mas tá pagando. Isso tá bom. Tá vindo muito forte aqui. Tá vindo muito forte aqui. Bora. 4. Opa. Cara, deu bom ali. Vamos só nela. Vamos sem down nela, saca. Tá dando bom ela. Uma caixa aqui, porra. Tá dando tipo um down menos. Já. Às vezes. 15. 15. Saca. Vamos mais uma. Saca. Ó, vai mais uma. Mais uma. Caraca, só profit. Olha isso. Que isso? Deu profit, vamos ver. Tava com 290. Vamos pra... 360. Aí, vamos abrir duas caixas de faca agora? 2. 2. 2. Cara, 2 sempre dá bom. 2 sempre dá ruim. Dá bom. Vamos ver. Pode confiar. Deu ruim. Deu bom. Navarro já fodeu tudo. É, deu ruim. Falei pra você. Essa daqui era pra vir 280. Deixa essa case aí e vende aquela outra ali. Isso, vamo ver. Vamo naquela caixa. Vai descer pra baixo. Aquelas ali, ó. Aquela ali. Sobe. Qual? Sobe um pouquinho pra cima. Essa é mesmo. Vamos ver aquela maíra de novo. Vamos ficar nela. 4 na vez? Aham. Só que uma hot e hot uma hora. Tá dando profit, velho. Exato. Isso foi bom dela. Curti ela por causa disso. Só profit. Olha isso. Que bugou essa caixa. Será? Olha isso. Olha. Você vendeu. Vai. Nossa, deu bom. Primeira ruim. Olha isso, mano. Que isso. Você tá vendendo. Vende só mais uma, pronto. Vai. Só vende ela. Tá. Pera aí. Não vamos ficar muito assim também. Daqui a pouco. Caixa fica, acaba. Beleza. Não vende não. 318. Gabi. Acá o final pro vídeo não ficar muito grande. Vamos 4 México? Vai, vamos. O que faz? 4 México que vem a gente coloca no contrato. Ele vai dar pra ver 3 Lula. Será que vai dar bom, cara? As duas Ícaro paga bem, a casa não sei. 100, 140, 30, 295 Profit. Nossa, porque eu tô muito. Vamos abrir Lula agora? Vamos só uma da Lula. Vamos só uma da Lula. Olha lá em cima. Só uma? Rápida, Lenta. Rápida. Deu ruim. Vamos calar a caixinha lá de novo que tava abandonando bom. Vai, vai. Vamos lá. Abre 4, manda rápido. Olha isso, mano. Essa caixa tá bugada, não é possível. Deu ruim. Olha isso. Que isso, cara. É, guys. Descobriu uma caixa bugada no site. Olha isso. E, mano, se pra finalizar, temos quantos? Temos 268. Gabi, vamos terminar no contrato? Tudo. Tudo no contrato. Se der bom, der bom. Se der ruim, deu ruim. Bora lá? 30, 66 dólares no contrato. Pode vir de 91 a 1.400. Aqui vem eu fico, guys. Quem gostou, deixa o like e se inscreva. Desculpa se eu tô parecendo meio morrendo hoje, cara. Não tô muito de boa. E, bora lá. Ah, deu ruim. Ganhei uma faca. Guys, lembrando a vocês, código amigo. Se for depostar, eu utilizo o código amigo aí. 35% de bom no mais o brinde. É isso. Algum recado aí, Gabi? Não. Deixa o like e se inscreve no canal. É isso, guys. Valeu.